Olá, eu sou a Márcia Arco, atuo como diretora, atriz e formadora, integrante da Cia Lúdica de São Paulo, que é uma companhia de teatro paulistana. Nessa aula, vou tratar do primeiro capítulo da obra O Espectador Emancipado, de Jacques Rancière. Para quem não conhece Jacques Rancière, ele nasceu na França, é filósofo e é professor emérito da Universidade Paris-Houy. O livro O Espectador Emancipado teve origem nas ideias de um outro livro que Jacques Rancière havia escrito, chamado O Mestre Ignorante. Segundo Rancière, O Espectador Emancipado foi escrito a partir de um pedido que foi feito a ele para introduzir a reflexão sobre o espectador a um grupo de artistas que se dedicava a essa pesquisa do espectador. Então, vamos ver por que faz todo sentido Rancière estabelecer a relação dessa obra, O Mestre Ignorante, com O Espectador Emancipado. Só para situar e depois entendermos esse contexto, o livro Mestre Ignorante trata da teoria de Joseph Jacotot, que foi um professor e filósofo francês. Essa teoria foi um escândalo no início do século XIX. Mas por quê? Porque ele dizia que um ignorante pode ensinar a outro ignorante aquilo que ele mesmo não sabe, ao afirmar a igualdade das inteligências, mostrando a contradição entre a emancipação intelectual e a instrução pública, ou escola pública. As ideias de Jacotot foram esquecidas e aí então Rancière achou bom rememorá-las na década de 1980, para estimular o debate da escola pública com a brecha da igualdade intelectual. Sobre a igualdade intelectual, vamos falar um pouco adiante, porque tem a ver com o espectador emancipado, ok? Mas o que significa o termo espectador? Pelo dicionário Larousse, espectador vem do latim e o seu feminino, espectadora, então tem o significado. Um seria testemunha ocular de uma ação e de um evento, por exemplo, os espectadores de uma catástrofe. E o sinônimo seria curioso, tá? Então, o segundo significado é a pessoa que comparece a uma cerimônia pública, a um evento esportivo, a um espetáculo. Sinônimos, assistente, ouvinte, público. Terceiro significado, pessoa que se contenta em observar, mas não participa da ação. Sinônimos, observador, testemunha. E o contrário de espectador, ator. Já que estamos falando do ator, é pertinente esmiuçar a etimologia da palavra ator. Então, feminino, atriz. Em todos esses idiomas, a origem é a mesma. Do latim, actor, agente, o que faz, o que executa, alguma ação. Vem de actum, algo feito, efetuado, do verbo agere, agir, fazer, colocar em movimento. Adquiriu o significado de pessoa que representa o teatro no final do século XVI. Sobre o teatro, Jacques Rancière lembra para Platão, que dizia que o teatro é o lugar onde os ignorantes são convidados a ver sofredores. Esse é o limite do teatro como conhecemos. Como nossa sociedade idealizou essa história, essa ideia do teatro. Voltando ao espectador, Rancière chama de o paradoxo do espectador. Um paradoxo que pode ser muito mais duro do que o paradoxo sobre o ator, que é a obra do filósofo Denis Diderot, que critica a imitação pura e simples, a falta de sensibilidade, assim como a imaginação sem conhecimento, que fazem tornar o trabalho do ator e a construção da personagem num virtuosismo sintóbico. E essa ideia de Rancière sobre o paradoxo do espectador pode ser resumida de uma forma simples. Não há teatro sem espectadores, mas ser espectador é algo desfavorável. Não é bom. Ser espectador é olhar para um espetáculo, certo? É olhar. E olhar não é uma coisa boa, por duas razões. Segundo, Rancière. Em primeiro lugar, olhar é o contrário de saber. Significa estar diante de uma imagem sem conhecer como ela foi produzida ou não saber qual é a realidade que existe por detrás dela. Em segundo lugar, olhar é o contrário de agir. Quem olha o espetáculo permanece parado em sua cadeira, sem qualquer poder para interferir no que acontece ali, certo? Ser espectador significa ser passivo. Será que é isso? Para Rancière, o espectador passivo está distante da capacidade de aprender e de agir. E ele diz que precisamos de outro tipo de teatro. Um teatro sem espectadores. Sem espectadores? Como assim? Não um teatro vazio, mas um teatro que reativa o poder da ação, da performance, da energia que ela desperta. O espectador não é um visualizador, um visualizador passivo. Não. Porque senão ele continua sendo um consumidor. Já que Rancière, que é um praticante da igualdade de inteligências, derruba esse clichê, que transforma o teatro, as imagens e a representação em cenas de ilusão. O que é a emancipação do espectador para Rancière? Vamos lá. Para a gente entender, vamos citar dois grandes artistas do teatro. Bertolt Brecht e Antonin Artaud. A diferença entre ver e fazer gerou ideias críticas e artísticas que tentaram eliminar essa antiga relação de submissão. Diferente da forma, mas parecido na essência, o teatro de Brecht e o da crueldade de Artaud buscaram abolir essa separação perigosa daquele que faz e daquele que vê. Ou seja, do que atua, daquele que aprecia. E o primeiro, Brecht, ele foi pela distância. O segundo, Artaud, pela fusão. Para afastar as armadilhas da identificação do público, da catarse, dos personagens com as situações, Brecht buscou, na base do seu teatro, o distanciamento, o didatismo, a inserção histórica e transformando o espectador num investigador do drama. Agora, para acabar com a distância reflexiva, essa figura racional em que o espectador se tornou, Artaud convidou o espectador a apagar a distância entre a sala e o palco, se apossando das suas próprias energias, estando no centro da ação, fazendo parte da coletividade que é composta pelos artistas e espectadores. Nos dois casos, tanto em Brecht como em Artaud, eles não aceitam o teatro como divertimento passageiro. Rejeitam a representação baseada no mimetismo, no psicologismo, na psicologia, se opondo à encenação tradicional. As propostas de emancipação intelectual entram justamente aqui. Então, voltando ao pensamento de Jacques Rancière sobre o mestre ignorante, o papel do mestre é eliminar a distância entre o seu saber e a ignorância do aprendiz. Importante ressaltar que as suas lições e os exercícios que o mestre propõe ao aprendiz têm o objetivo de diminuir pouco a pouco a distância que os separam. E o interessante disso é que só se pode reduzir a distância entre o saber e a ignorância com a condição de reproduzir constantemente essa mesma distância. Como assim? Como substituir a ignorância pelo saber? Como? É preciso repor uma nova ignorância entre o mestre e o aprendiz. Uma nova dúvida, uma nova questão. E isso se dá por uma razão lógica. O aprendiz não é só aquele que ignora o que o mestre sabe, mas também é o que não sabe o que ele mesmo desconhece. Nem qual é o caminho para ele descobrir esse conhecimento. O mestre não é só o que tem o conhecimento que o aprendiz não tem. É também aquele que tem um método, um cronograma de como seguir para a construção desse conhecimento do aprendiz. E o aprendiz já possui um conhecimento prévio de muitas coisas que aprendeu sozinho mesmo, olhando e ouvindo ao seu redor, repetindo, enganando-se e corrigindo o que deu errado. Então, desse jeito, o ignorante vai progredindo, comparando o que ele mesmo descobre com o que ele já tem de conhecimento. E o que sempre faltará ao aprendiz é o conhecimento da ignorância, a não ser que ele se torne mestre, um experte daquilo. É justamente essa distância que separa o conhecimento da ignorância. Ele nem sabe que existe um conhecimento que ele não sabe. A ignorância não é um saber menor. Ela é apenas o oposto do saber. É uma posição, porque quando você aprende, aí você muda de posição. Porque o ensino progressivo e ordenado cria uma distância enorme. Por quê? Porque ensina ao aluno a sua própria incapacidade, comprovando a desigualdade de inteligências. Voltando ao livro O Mestre Ignorante, Jacotot chama isso de embrutecimento. A essa prática de embrutecimento, Jacotot dizia que era contrária à da emancipação intelectual. E a emancipação intelectual é a comprovação da igualdade de inteligências. Uma pessoa aprende as coisas da mesma forma de como ela aprende a sua língua nativa. Como diz Rancière, a aventurar-se na floresta de coisas e dos signos que a cercam. Bonito isso, né? Então, a pessoa pode aprender fazendo comparações, signo após signo, em uma relação do que ela sabe ao que ela não sabe. Mas, você pode perguntar, como assim? Desde que, a cada passo dessa aprendizagem, a pessoa, o aprendiz, primeiro, observe o que está à sua frente. Segundo, diga o que viu. E terceiro, comprove o que disse. Quer dizer, a pessoa vê, descreve o que viu e explica o que compreendeu. São esses três pilares, segundo Rancière. Desde aquela pessoa que é ignorante de algo, até o intelectual que constrói hipóteses, o que está em ação é sempre a mesma inteligência. É uma inteligência que traduz signos em outros signos. e age por comparações e imagens, para comunicar as suas aventuras intelectuais e entender o que a outra inteligência quer comunicar. É um processo igualitário de inteligências, que faz parte da própria natureza humana. A distância que o aprendiz precisa atravessar não é a separação entre a ignorância e o saber do mestre. É justamente o percurso do que ele já conhece com aquilo que ele ainda não sabe. Mas vai aprendendo, como ele aprendeu as outras coisas em sua vida. E não é para transformar em um intelectual, né? Ele não se transforma em um intelectual. Mas praticar melhor a arte de traduzir, de colocar as suas experiências em palavras e as suas palavras em experimento. E o mestre ignorante dissocia sua qualidade de mestre de seu saber. Ele não ensina seu saber aos alunos, mas estimula aos aprendizes a se aventurarem pela floresta de coisas e dos signos. Olha de novo as palavras de Rancière. Estimula aos aprendizes a dizerem o que viram e o que pensam do que viram, que comprovem e o façam comprovar. O mestre que mostra caminhos para a emancipação intelectual de seus aprendizes ignora a desigualdade de inteligências, elimina suas divisões, o marasmo e a hierarquia das posições. Qual é a relação que existe entre essa história sobre o mestre ignorante e a questão do espectador hoje? A primeira coisa é que os artistas de teatro compartilham com aqueles determinados pedagogos que são embrutecedores, termos usado por Jacotó, a convicção de que existe uma distância que separa duas posições. A distância que separa a atividade da passividade. E essa distância deve ser superada. Uma questão levantada por Rancière, o que cria a distância, mas justamente a vontade de eliminar a distância? Complexo, né? O que permite declarar que o espectador esteja passivo enquanto está sentado em seu lugar? Se não o pensamento previamente suposto do contrário, de que ele esteja ativo ou entre ativo e passivo. Vamos refletir. Por que reconhecer olhar e passividade somente pela dedução de que olhar é apreciar a imagem, a aparência, desconsiderando a verdade que está por detrás da imagem e a realidade fora do teatro? Pensemos. Por que identificar escuta e passividade a não ser em razão da discriminação de que a palavra é o contrário da ação? Para Rancière, essas contradições, olhar e saber, aparência e realidade, atividade e passividade indicam uma separação do sensível, uma ideia de que as posições estão ligadas às capacidades e incapacidades. Essas posições são símbolos profundos da desigualdade, segundo Rancière. A emancipação inicia quando se questiona a diferença entre o olhar e o agir, quando se é possível entender que os indicadores que compõem as ligações do dizer, do ver e do fazer pertencem justamente ao sistema de dominação, de submissão. E a emancipação começa também quando se entende que olhar também é uma ação. O espectador age da mesma forma que o aprendiz ou o intelectual ou o professor. Nas palavras de Rancière, o espectador observa, seleciona, compara, interpreta, relacionando o que vê às suas experiências pessoais e outras cenas que já presenciou. Cria a sua poética a partir dos elementos vistos diante da poética expressa. Participa da performance refazendo-a à sua maneira, furtando-se, por exemplo, a energia vital que esta supostamente deve transmitir para transformá-la em pura imagem e associar essa pura imagem em uma história que leu ou sonhou, viveu ou inventou. Do livro O Espectador Emancipado, diz Rancière que o artista quer instruir o espectador. Hoje o artista se defende de usar a cena para impor uma lição ou passar uma mensagem. quer simplesmente gerar uma forma de consciência, uma intensidade de sentimento, uma energia para a ação. Há a distância entre o artista e o espectador, mas existe a distância pertinente à própria performance, porque como espetáculo, ela já se mantém como ocorrência autônoma entre o pensamento do artista e a sensação ou a compreensão do espectador. No sentido da emancipação, existe sempre entre o mestre ignorante e o aprendiz emancipado, um terceiro elemento. Por exemplo, um livro ou qualquer outro escrito, afeta ambos o mestre ignorante e o aprendiz emancipado, mas eles dois podem analisar para comprovar juntos o que o aprendiz viu, o que disse e o que o aprendiz pensa a respeito. Acontece o mesmo na performance, no teatro. Não é a transferência de saber ou a influência do artista ao espectador. É esse terceiro elemento que nenhum deles é dono, o qual o sentido nenhum deles possui, mas mantém entre eles, afastando qualquer semelhança entre causa e efeito. Rancière argumenta que a separação entre palco e plateia é uma condição que deve ser superada, colocando os espectadores no palco e os performers, os atores na plateia, eliminando a diferença entre um e outro, levando a performance, o teatro, para outros lugares, fazendo com que o teatro se identifique com a apropriação da rua, da cidade ou da vida. E isso enriqueceu muito o teatro, essa subversão de estar em diversos lugares. E para isso requer novas ideias, novas aventuras intelectuais. O teatro também é a reunião de uma comunidade, mas Rancière quer que reflitamos a ideia de que teatro, por si próprio, é um lugar comunitário, já que corpos vivos em cena se dirigem a corpos reunidos em um mesmo lugar. O que é bem diferente da circunstância em que pessoas estão sentadas diante de uma TV ou no cinema. Eu vou abrir aqui um parênteses sobre isso, porque nós estamos vivenciando ainda o distanciamento em razão da crise sanitária e o teatro tenta sobreviver a todas as intempéries, os obstáculos. E hoje nos deparamos com as tentativas de reunir pessoas no sentido comunitário, como, por exemplo, o teatro digital, utilizando recursos e ferramentas tecnológicas como plataformas de stream ao vivo e interações, mesmo por chats, por bate-papo, conversas em tempo real. O que acontece com os espectadores em um teatro que, em outro lugar, não aconteceria? O que tem de interativo e de coletividade nos espectadores do que tantas e tantas pessoas assistindo na mesma hora a um show de TV ou a uma peça teatral pela internet? Para Rancière, seja em um teatro, numa apresentação ou em um museu, numa escola ou na rua, sempre terão espectadores criando seus próprios caminhos naquele monte de coisas, de ações e de símbolos que ficam à frente ou estão em volta deles, desses espectadores. cada um tem o poder de traduzir a sua maneira o que vê, o que percebe, relacionando isso à sua aventura intelectual. O torna semelhante a qualquer outro, porém, a sua aventura não parece com outra. Ela é peculiar. Aquela pessoa é o peculiar, ela é única. O poder de igualdade das inteligências une as pessoas, fazem com que elas possam trocar suas aventuras intelectuais, enquanto permanecem separadas umas das outras, mas utilizam o poder de todas para construir o seu próprio caminho. Quando aprendemos e ensinamos e agimos e conhecemos também como espectadores que conectam, que observam, que percebem o que viram e o que falaram, ao que fizeram, enfim, ao que experienciaram, viveram e sonharam. Rancière argumenta que o espectador deve ser afastado da posição de um mero observador que aprecia tranquilamente o espetáculo que lhe é apresentado. Ele não deve estar nesse lugar de um falso controle. controle. Para Rancière, o espectador deve ser atraído para o círculo mágico da ação teatral, onde trocará a condição de observador racional pelo do ser empoderado, com suas energias vitais absolutas. Para Rancière, é preciso um teatro em que os espectadores aprendam, trocando a posição de espectador passivo, contemplador, por uma posição de perguntador ou experimentador científico, aquele que observa o que acontece e procura o porquê, a razão daquilo que ele vê. A emancipação do espectador segundo Rancière é então a afirmação da sua capacidade de ver o que vê e de saber o que pensar e o que fazer com isso. Enquanto Brecht diz que o teatro é uma assembleia, na qual as pessoas do povo tomam consciência de sua situação e discutem seus interesses. Antonin Artaud afirma que o teatro é o ritual purificador em que uma coletividade se aposta de suas próprias energias. Aqui, Rancière cita Gui Debord, escritor marxista francês, autor do livro Sociedade do Espetáculo que aconselho se você não conhece ler. Debord tem como teoria os processos que contribuem para a alienação individual com as consequências do modo capitalista de organização social que geram processos de separação e objetificação da vida humana, automatização da vida humana. Nas palavras de Debord, a doença do espectador pode resumir-se numa fórmula breve. Quanto mais ele contempla, menos ele é. Isso quer dizer que essa contemplação é uma contemplação da aparência, da exterioridade separada de sua verdade. Então, Rancière conta de um fato que ocorreu em suas pesquisas partindo de uma pesquisa de uma experiência política intelectual. Ele buscava entender mais sobre a história do movimento operário, sobre o sentido da exploração e da rebelião. Existiam encontros dos integrantes do movimento operário com os intelectuais que iam justamente nesses encontros para instruir os operários, conscientizá-los ou também serem instruídos por eles, entender as condições pelas quais eles passavam. Então, nessa pesquisa, Rancière foi em uma biblioteca e se deparou com as correspondências entre dois operários nos anos de 1830. Rancière buscava informações sobre a condição e a forma desses operários, a consciência dos trabalhadores naquele tempo. E foi aí que ele teve uma surpresa. Um dos trabalhadores contava por meio das cartas a outro amigo trabalhador que durante o dia trabalhava e à noite participava de jogos, de coros, de narrativas. E o seu outro amigo relatava o passeio no campo com mais dois amigos que ele tinha aproveitando um domingo de primavera. O que eles contavam não lembrava nada da condição dos trabalhadores que ficavam cansados ao final do dia de trabalho e repousavam para restaurar as suas forças para o trabalho no dia seguinte ou na semana seguinte. Mas ao ler as correspondências Rancière observou que eles relatavam essas apreciações esses prazeres como estetas que fruem formas, luzes e sombras da paisagem e descreviam como filósofos que desenvolvem hipóteses metafísicas. Então esses trabalhadores não comentavam sobre as condições de trabalho ou da consciência de classes. Não! Eles indicavam algo inusitado a demonstração de igualdade ao mesmo tempo que eram espectadores e visitantes passeadores e contempladores. E nesses relatos eles estabeleciam as relações entre ver fazer e falar sobre o lazer que haviam experienciado. alteravam a divisão essa separação do sensível que segundo a qual os que trabalham não tem tempo para a arte para se dedicarem a apreciação estética que é um preconceito. E para Rancière isso expressa o termo emancipação que é a junção da divisa entre os que agem e os que olham entre o indivíduo e o coletivo. e é justamente essa mistura esse embricamento nessas correspondências dos dois trabalhadores o que importava para eles não era falar das suas condições de suas energias para o trabalho e luta para a vida não era como eles reconstruíam os seus momentos de tempo e espaço de trabalho e de lazer e os dois trabalhadores eram também intelectuais assim como qualquer um eram visitantes e espectadores como o pesquisador como Rancière que lia a carta deles em uma biblioteca nas palavras de Rancière abre aspas não havia distância para preencher entre intelectuais e operários tanto quanto entre atores e espectadores para entender a história dos dois visitantes era preciso mesclar o relato da experiência vivida por eles e a forma como eles traduziam essa experiência essa forma seria uma linguagem que só poderia ser entendida por quem a interpretasse como a sua própria aventura intelectual a sua própria maneira considerando as suas próprias experiências e saberes quando alguém relata conta descreve uma experiência uma história para nós iremos assimilá-la conforme as nossas próprias vivências e o nosso conhecimento então para cada pessoa a história contada ou experienciada será diferente será única como também a experiência estética de uma peça de teatro de uma exposição de uma música de uma imagem de uma paisagem para cada pessoa é única pela mesma razão e eu queria finalizar colocando aqui o que Rancière pensa sobre a arte contemporânea compreendendo uma grande variedade de linguagens e de gêneros como o teatro mudo e a dança falada instalações e performances nas obras plásticas projeções de vídeo como afrescos em movimento fotografias expressadas como cenas históricas esculturas em 3D show e cenas em realidades ampliadas entre outras essas outras atuais e para Rancière existem três formas de entender essa mistura a primeira existe a reatualização modernização da obra de arte em sua totalidade mas ela é expressada por alguns egos artísticos inflados ou também é uma forma de estímulo consumista às vezes são as duas ambas a segunda forma segundo Rancière existe a ideia de hibridação dos meios da arte muitas vezes ressaltam mais o efeito da performance do que os seus princípios ele considera isso uma forma de embrutecimento e a terceira forma que Rancière comenta é a de que tem como objetivo não realçar os efeitos ela não realça é uma forma que quer colocar a vitalidade a energia e o poder comunitário que geralmente são dados a cena teatral impede igualdade com a narração de história com a leitura de um livro ou o olhar pousado sobre uma imagem por exemplo essa forma de misturar os gêneros é proposta como uma nova cena de igualdade em que performances diferentes se traduzem umas nas outras e segundo Rancière nessas performances busca unir o que sabe ao que não se sabe então os artistas assim como os pesquisadores quando constroem e apresentam suas competências são expostos e podem produzir novos contextos junto aos espectadores uma nova aventura intelectual o efeito dessa nova aventura intelectual exige exatamente que espectadores realizem o papel de intérpretes ativos que façam sua própria tradução para que possam apropriar-se da história de fazer dela a sua própria história por fim abro aqui um parêntese para as palavras de Rancière abre aspas uma comunidade emancipada é uma comunidade de narradores e tradutores as histórias e as performances podem mudar alguma coisa no mundo em que vivemos fecha aspas para concluir faço aqui uma provocação a você com uma pergunta que proposições você faria como um artista uma artista a uma pessoa pesquisadora para que o espectador a espectadora alcançasse essa emancipação ao apreciar sua obra fica aqui a reflexão o desafio então termino aqui essa aula e recomendo com todas as letras o livro O Espectador Emancipado de Jacques Rancière ele é precioso se você também pensa no teatro ou na arte como uma forma de emancipação é isso fique bem e até o que? o que? o que? o que? Obrigado.